Se fez sol, Claudio Henrique, meu Deus, olha o forno que estava aqui em cima de mim. Rapaz, parece que o sol está aqui pertinho, as chamas estão aqui, está muito quente aqui. Você está falando aí à noite agora, no ar-condicionado, meu amigo, que sensação térmica por aqui. E é nessa sensação térmica que o time começou os treinamentos. Começa sempre com a palavra, uma mensagem, uma oração e depois a movimentação para o aquecimento. O que? Aquecimento? Será que precisa de aquecimento aqui? Mas o negócio é o seguinte, o Linhares precisa se aquecer, é para o jogo. Porque o Linhares tem duas partidas e duas derrotas. Contra o Vitória jogou bem, contra o Itapemirim deixou a desejar. E aí, o tempo em que houve essa paralisação em virtude da crise na polícia militar. O técnico Alan Melo e o meia atacante William conversaram conosco e falaram sobre o trabalho durante esse tempo. Esse tempo que todas as equipes do campeonato teve foi, assim, por um lado foi ruim pela crise da segurança que aconteceu, mas pelo outro lado deu mais tempo para as equipes se prepararem. Foi uma segunda pré-temporada e eu tenho certeza que nós aqui podemos aproveitar bastante o tempo que ficou aí perdido para que a gente possa reiniciar o campeonato, porque a gente vem de duas derrotas e eu tenho certeza que no próximo jogo a gente vai reverter essa situação e vai voltar mais forte. E a gente fez um trabalho de recuperação, né? Esse tempo foi bom para isso, recuperar jogadores como o Ilk, que ainda não estreou. O William que chegou e já foi para o jogo contra a vitória, não teve tempo de treinamento. Então, esse tempo foi mais voltado para a recuperação e agora essa última semana, agora voltado para a parte tática mesmo, a gente armar o time, armar a nossa estratégia para ir para o jogo contra o Espírito Santo já e uma outra trajetória no campeonato, se Deus quiser, uma vitória. Muito bem, o lembrete fica, hein? Neste sábado, a volta do Linhares à nossa cidade, a Linhares. O Linhares Futebol Clube enfrenta o Espírito Santo às 15 horas no estádio Jaquim Calmon, o nosso simpático Campo do América. O Linhares tem conseguido ótimos resultados neste campo, daí a esperança de um futebol melhor. Mas o Linhares chega melhor para essa partida contra o Espírito Santo, que vem obtendo ótimos resultados nas últimas competições que tem participado aqui no Espírito Santo. Quem pode fazer a diferença? As mulheres que não vão pagar ingresso, mulher não paga ingresso, você, torcedor, porque o elenco aqui, apesar de todas as dificuldades financeiras, está fazendo a sua parte, está trabalhando. Então o torcedor tem que partir para cima, vibrar, torcer e fazer uma grande festa neste sábado no Campo do América.